Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso primeiro episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer, Deltan, te receber aqui. Minha alegria, Natan. Alegria nossa estar com vocês. Muito bem-vindos. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo. Professor de especial. Mais do que feliz. Ah, louco. Quer dizer que eu posso votar em você agora, Deltan, é isso mesmo? Pode, super pode votar em mim agora. Agora a gente tá com a candidatura lançada, campanha em campo. A gente vai percorrer o Paraná, vai percorrer nas ruas das cidades, nas ruas das redes sociais pra levar propostas, ouvir a população e buscar transformar junto com você o Brasil. Muito legal. E a proposta aqui é trazer um pouquinho sobre vocês pro pessoal lá de casa. É trazer um pouco a pessoa que tá aqui por trás do candidato. E mostrar um pouco dos bastidores de campanha. Eu quero conhecer um pouquinho aí das ansiedades de vocês. Eu sei que a campanha tá muito movimentada, tem sido um processo muito legal. E compartilhar um pouco disso com o pessoal de casa vai ser muito interessante. Deltan, você é candidato a quê? Eu sou candidato a deputado federal aqui pelo estado do Paraná, Natan. E o que faz um deputado federal? Deputado federal, ele basicamente faz as leis e fiscaliza o Poder Executivo. E quando a gente olha pra essas funções, a função que mais me ocupa hoje, aquela que mais me faz, mais arde o meu coração, é mudar as leis pra garantir o combate à corrupção e acabar com a impunidade no Brasil. A gente lutou contra a corrupção junto com vocês na Lava Jato. Todo mundo cria o combate à corrupção e eles acabaram com o combate à corrupção. O que a gente precisa fazer? Reagir e mostrar a força do combate à corrupção levando a Lava Jato pro Congresso Nacional pra fazer leis que combatam a corrupção, que acabem com a impunidade pra colocar os corruptos no lugar deles, na cadeia. Muito bom. Fábio Oliveira, candidato a... Deputado estadual aqui pro estado do Paraná. Diga-me o que faz um deputado estadual. Basicamente é a mesma coisa, fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo. E o grande problema que nós vemos aqui no estado do Paraná é a falta de ação dos deputados estaduais nessa questão de fiscalização. A gente vê o caso de corrupção dos pedágios, que todos nós paranaenses sentimos no bolso, e agora a gente tá vindo aí com uma possibilidade de uma nova contratação de pedágio, um novo contrato, com certeza a longo prazo, e nós precisamos estar ativos como deputados estaduais nesse processo de fiscalização, em cima das empreiteiras, em cima do Poder Executivo, trabalhando junto com o Tribunal de Contas e não permitindo que isso chegue de novo nem perto das nossas portas. A corrupção dos pedágios sentimos não só no bolso, sentimos com as vidas. Muitos paranaenses pagaram com suas vidas nas estradas do Paraná, que não foram duplicadas com base no pacamento de propina, não é, Fábio? Você perdeu pessoas da tua família, nesse caso, dos pedágios, pela falta de obras, enfim? Eu tive pessoas da minha família, primos, que morreram em acidentes em estradas paranaenses, e isso me dá uma ideia da dor das pessoas, das 400 pessoas, 400 famílias que perderam suas vidas nas estradas paranaenses em trechos não duplicados e que deveriam ter sido duplicados e não foram. E foi um contrato de décadas, né? Foram 25 anos de contrato, em que deveria, em 2004, ter todos os mil quilômetros que estavam previstos no contrato já estarem duplicados. Em 2004, chegou em torno de 16%, e no final do contrato, agora em 2021, chegou aos 40% que o Deltan falou. Era para ser feito mil, foi duplicado 300, faltaram 700 quilômetros. E nesses 700 quilômetros que o Deltan comentou, foi onde, através de colisões frontais, ou seja, num trecho que deveria, que deveria ser duplicado, e em trecho duplicado não existe colisão frontal, nós paranaenses perdemos 400 vidas, não foi só dinheiro, como o Deltan falou, mas 400 vidas que faleceram em locais que a corrupção não permitiu que as obras fossem feitas. E hoje no Brasil, infelizmente, a gente perdeu um pouco desse senso de pertença, da importância do voto, né? Hoje a gente tem uma grande expressividade de pessoas que votam em branco, que votam em nulo, são votos perdidos que poderiam contribuir aí para uma construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a importância do voto, a importância dessas eleições, e como é que a pessoa que está assistindo a gente ali de casa pode ajudar. A empresa Quest fez uma pesquisa bem interessante, que traz respostas para isso que você falou. Uma das respostas que eles trouxeram foi que 66% dos brasileiros não lembram em quem votou. Dois a cada três. Exatamente. É muita gente, né? É muita gente. É muita gente. E a outra resposta que eles trouxeram, que chega a ser um paradoxo em relação a essa resposta, que 86% dos brasileiros considera alta a necessidade de renovação das casas legislativas. Lembrando que em 2018, numa eleição que nós tivemos, que nós colocamos dois senadores, nós tivemos 84% de novos senadores lá no Senado Federal. Em relação à Câmara dos Deputados, nós tivemos 47% de novos deputados federais. E aqui na LEP, aqui no Paraná, nós tivemos 44% de novos deputados estaduais. Ou seja, a população está de saco cheio. Não só vota nulo, não só vota branco, mas a população também quer pessoas novas. Gera uma renovação, mas não necessariamente uma renovação de qualidade. Esse é o problema, né? Exatamente. Porque quando você vê esses números que foram expressivos, na Câmara e aqui no Paraná, quase 50%, e no Senado 87%, você fala, caramba, renovação, vamos ver coisa nova, vamos ver leis novas, vamos ver fiscalização, vamos ver transparência. Só que nem quando você vê o resultado disso de 2018 para cá, você não vê nada expressivo em relação a essas pautas. Sim. Então, o que a gente vê... O combate à corrupção foi desmontado nos últimos quatro anos, inclusive no Congresso, exatamente. Aí o que você chega à conclusão? Que isso não foi uma renovação. Isso foi uma troca, uma simples troca. E nós nos propomos a fazer, tanto na Câmara dos Deputados quanto na LEP, realmente é uma renovação, mas com qualificação. Perfeito. Doutor. Essa votação nula, ou essa votação em branco, e esse desejo de renovação, mostram que o brasileiro está descontente com o que a gente tem aí. Sim. Então, todo mundo concorda que você quer o combate à corrupção no Congresso Nacional. Todo mundo concorda que você quer reduzir ou acabar com aquele fundão bilionário. Todo mundo concorda que você quer pessoas preparadas para os desafios do país. Então, a questão, quando a gente fala de Congresso, não é do que a gente quer, mas é a gente conseguir levar para o Congresso o que a gente quer. Todo mundo concorda. A questão é de mobilização para a transformação que todos desejam. Diferente do que acontece com a eleição presidencial. E aqui o brasileiro começa um erro grave. Muitos brasileiros ficam olhando para o presidente, 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 onde tem uma área de polarização. E esquece da estrutura toda, né? E esquece do Congresso. E tudo que é importante passa pelo Congresso. O presidente, os seus sonhos, se ele chegar à cadeira de presidente, ele não vai conseguir fazer nada sem o bom Congresso. Ele vai ficar refém do Centrão, refém do Toma Lá da Ká, da corrupção. Então, a gente precisa de um bom Congresso para passar uma boa reforma tributária, uma boa reforma administrativa, uma boa reforma educacional, para passar boas leis, para fazer reforma trabalhista, previdenciária, como foram feitas. Vai precisar, provavelmente, de uma nova reforma previdenciária no futuro. E a gente precisa de um bom Congresso para combater a corrupção, para enfrentar os desafios do Brasil. E isso não vai acontecer sem que a gente mobilize transformação. Então, eu diria que a gente tem dois grandes inimigos esse ano para enfrentar. Os dois grandes inimigos são a corrupção e a incompetência. E nós precisamos enfrentar esses inimigos mobilizando a transformação para colocar muita gente boa que combata a corrupção e que seja competente, honestos e competentes no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Paraná. E não adianta a gente olhar só para Congresso Nacional quando a gente sabe que os deputados federais, em grande medida, foram deputados estaduais. Os deputados estaduais, em grande medida, foram vereadores ou prefeitos. Então, a gente precisa olhar para toda eleição, porque quem vai chegar lá em cima e controlar o Brasil e dominar o Brasil e reger o Brasil são as pessoas que, em última análise, estão saindo de deseveriança, prefeitos, deputados estaduais. A gente precisa votar bem e com qualidade, escolher pessoas honestas e competentes para todos os cargos públicos brasileiros. Deltan, Fábio, como é que eu posso ajudar, como as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar a divulgar os candidatos certos, apoiar esses movimentos e realmente fazer parte dessa transformação, desse movimento que o brasileiro tanto quer, mas que a gente não sabe muito bem por onde começar. No Paraná, eu quero dizer para você buscar em quem você vai votar, independentemente do teu partido, no projeto 200mais.com. Ele seleciona pessoas que preenchem esses requisitos que a gente falou. E se você gostar da Lava Jato, se você quer o combate à corrupção no Congresso, eu queria deixar o meu nome à sua disposição, vote Deltan 1919. Fábio. E aqui no Paraná, você pode entrar no site 20maispr.com.br e lá você vai conseguir ver uma relação de candidatos a deputado estadual que se comprometem com três princípios, capacitação política, transparência e fiscalização. Ali você vai ter um grande filtro já que você, a sociedade, a sociedade civil organizada e os cidadãos já estipularam e ali você vai poder ver, dentro do rol de candidatos a deputado estadual, quais que se comprometeram com esses três princípios. É um projeto apartidário e ali você vai poder escolher, dentre todos esses candidatos, aquele que melhor se adequa àquilo que você é, à tua ideologia de vida, enfim, porque todas essas informações os candidatos também vão ter que colocar lá nesse projeto. E você está lá? Sim, com certeza. Estou lá, já fiz meu cadastro. Você vai me achar lá, você vai ver meu vídeo falando minhas propostas, você vai ver meu currículo, está lá tudo à sua disposição. Fábio Oliveira, 1990. E quem é Fábio Oliveira? Por que eu deveria votar em Fábio Oliveira? Fábio Oliveira é uma pessoa que já teve várias experiências na vida, já passou pelo Exército Brasileiro, foi engenheiro militar, já foi gestor de diversas empresas, já foi gestor na área comercial, na área administrativa, teve uma passagem pelo governo do Estado, então conhece como que funciona o poder executivo, ele é engenheiro civil, Fábio Oliveira é especialista em gestão pública, e o Fábio Oliveira é um cara que sempre buscou, desde criança, resolver problemas. Sempre decidiu onde havia um problema a resolver. Estou esperando a coisa mais importante. Fábio Oliveira é amigo de Deltan. É meu amigo, é meu amigo de longa data, vota no meu amigo, mas não porque ele é meu amigo, porque ele é preparado, especialista em gestão pública, e porque ele foi líder de um movimento apartidário e anticrupção, e mais, porque eu que arracei ele para a política, ele estava lá, empregado, burro amarrado na sombra, liguei, ele falou não, que político, que, já virei essa página da minha vida, e eu insisti, a gente precisa de gente boa, precisa invadir democraticamente as casas legislativas, e ele aceitou. Então vote, não porque ele é meu amigo, embora ele seja meu amigo, isso é importante, vote porque ele é um cara bom, dedicado, e que vai fazer a diferença. E por que seu amigo, Fábio Oliveira, deveria votar em Deltan? Pergunta para ele. Aqui, ó. Por que que Fábio Oliveira deveria votar em Deltan? Ele está aqui, ó. Conta aí, por que votar em Deltan? Cara, esse cara, ele... Uma das coisas que o Brasil começou a ver, do que esse cara tem capacidade para fazer, foi em 2014, quando ele estava coordenando a Lava Jato, junto com a equipe toda de outros procuradores, e eles, fora do espectro, fora do que eles deveriam fazer, naquela investigação da Lava Jato, eles resolveram fazer algo diferente para o Brasil, proporcionar para o brasileiro algo novo, algo inusitado, e algo realmente transformador, que foi as 10 medidas de combate à corrupção. E essas 10 medidas, com certeza, você que está nos assistindo, você viveu isso, você deve ter assinado aquele abaixo-assinado, e não só além de ter investigado e colocado vários corruptos na cadeia, mas ele foi além e ia para Brasília para defender esse pacote de medidas, viajava o Brasil todo dando palestras, a gente se encontrou em diversos locais do Brasil, dividindo o palco, dando palestras dos efeitos da corrupção no Brasil. Então, assim, quando eu olho para o Deltan, eu sempre vejo, além de ser um cara extremamente preparado, um cara extremamente qualificado, que quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele dá aquele mergulho abissal. Além de tudo isso, ele sempre dá um, dois, três, dez passos à frente para fazer mais, para fazer diferente, para fazer melhor. E agora, a principal razão para votar em mim? Cara, porque você é meu amigo. Aí sim, Alenso, aí sim. E para quem já fez a lição de casa, já decidiu em quem votar, como é que pode ajudar? Apoiando campanhas, quais são as possibilidades e formas? Uh, vaquinha? Ah, obrigado. Obrigado pela legenda. A gente precisa fazer o vaquinha. Ó, vaquinha voar, meu. Decolar. Pessoal, para você fazer uma campanha eleitoral, o que a gente aprendeu? Você precisa erguer uma empresa em 15 dias. Você precisa de um bom advogado, porque vão tentar incomodar, impedir quem quer combater a corrupção de chegar ao Congresso. Você precisa de um contador para fazer toda a regularização das despesas, tudo em dia, em um prazo muito curto. Tem que apresentar tudo isso de modo muito rápido para a justiça eleitoral. Você precisa de uma área de mobilização para responder as pessoas. Muita gente procura para ajudar. Você tem que ter pessoas disponíveis para atender, para esclarecer dúvidas, para levar informação. A gente precisa divulgar vídeos, precisa de uma equipe para estar nas redes sociais. A gente precisa... Agora a gente está escutando a Sheila falando aqui. Dez minutos. Alô, ponto. Olha só, gente. Ela tem equipe. Muito bom. Ela não é voz da minha cabeça. Ela existe. Ai, meu Deus. Exatamente. A gente precisa de muita gente que esteja atuando em campanha. Muitas pessoas vão ser voluntárias, mas a gente precisa de gente profissional disponível lá, o tempo integral, que muitas vezes deixa o seu trabalho de modo abnegado para servir essa causa, para servir o combate à corrupção. E você precisa de impulsionamentos nas redes sociais, você precisa... Ou seja, você precisa de uma série de recursos, exerguir uma empresa. Isso tudo exige muitos investimentos. É investimento num projeto. Não é gasto, é investimento num projeto de mudança em Brasil. E justamente por isso, muita gente tem contribuído com a nossa vaquinha. Se você não contribuiu ainda, não deixe de contribuir. A gente está longe da nossa meta. Embora a nossa vaquinha seja aquela que mais arrecadou no Brasil até agora, porque todo mundo quer a Lava Jato no Congresso Nacional. Agora, isso não vai acontecer sem a sua ajuda. Então, doa para a nossa vaquinha, doa para a nossa conta, para que a gente possa levar a Lava Jato com força e mostrar a força da Lava Jato e do combate à corrupção no Congresso Nacional. E você pode ajudar de vários outros modos. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Você pode colocar o teu apoio expresso lá na tua página, lá nas redes sociais. Você pode colocar adesivo no seu carro. Você pode sair e distribuir santinha. A gente vai fazer momentos de adesivaço nos carros. Você pode ir como voluntário nos ajudar nisso. Você pode pedir para a nossa equipe um material de campanha. Entra na nossa lista de distribuição do WhatsApp. Agora, mais do que tudo isso, mais do que o teu voto e o teu apoio, eu quero você comigo nesse projeto. Eu quero que você seja sócio de uma vaga no Congresso Nacional para mudar o país. Isso requer que você não só me ajude agora, eu quero que você siga comigo ao longo da minha jornada, como deputado, se eu assim for eleito, ajudando, apoiando, trazendo ideias, cobrando, fiscalizando, que esse é um papel importante de você, eleitor, mas também trazendo ideias, apoiando, nos ajudando a mobilizar a transformação que a gente quer, porque nenhuma pessoa vai fazer a mudança sozinha. É só juntos que a gente pode fazer a diferença. Pera, pera, pera. Pera, só um pouquinho. Contro-C, contro-V, DEL, deputado federal, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Estou dentro, concordo com tudo, só mudaria Congresso Nacional para Assembleia Legislativa. Exatamente, que ajuda lá, pessoal. Ajuda o Fábio também. A gente está junto nessa luta por mudança. Exato. Essa é a nossa oportunidade de construir um Paraná melhor, um Brasil melhor. Então, contamos com você. Todos esses dados que o Deltan e o Fábio falaram vão estar aqui embaixo, os links para conhecer as redes sociais. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E nós te esperamos para o próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela presença de vocês, Deltan, Fábio e até mais.